Recentemente eu trouxe um vídeo revisitando os mundos mais históricos da história do Minecraft E hoje eu trouxe aqui os 10 mapas mais baixados da história do Minecraft, mano Vou mostrar isso pra vocês Tem alguns mais baixados que esse, só que eu não vou mostrar porque eu já mostrei no outro vídeo Então é o seguinte, vamos começar aqui pelo número 10 Que é esse mapa aqui, eu vou tentar passar no máximo um minutinho de cada mapa pro vídeo não ficar muito longo, beleza? Então vamos começar aqui, mano, com o Parkour Spiral Que é o mapa aí que tem pro Minecraft desde versões antigas até hoje em dia Eu já gravei vários vídeos nele aqui pra vocês, se vocês quiserem conferir é só pesquisar aí Geleia Parkour Spiral, que você pode estar conferindo Eu vou passar pouquíssimo tempo nele porque tem esses vídeos aí pra vocês verem, gente Mas basicamente é um mapa aí de parkour muito bem feito, mas muito Presta atenção, olha o tamanho dessa torre de parkour Então confere aí no canal que tem vários vídeos de eu jogando essa pirâmide Esse parkour na verdade que tá muito da hora, mano O nosso mapa aqui de número 9, gente É um mapa muito famoso aqui do Minecraft 1.8 Que é basicamente, você é um náufrago e você tem somente aqui algumas quests pra fazer, beleza? Tem uma jangadinha e você tem que tentar sobreviver nessa ilha aqui Então vamos ver o que tem aqui, tem um diário, ó Eu me encontro naufragado em uma jangada flutuando em algum lugar no Oceano Pacífico Fiz uma lista de coisas que eu tenho que fazer pra continuar vivo A mais importante é conseguir as necessidades básicas Basicamente a gente tem que começar aqui Desafio 1, construir um abrigo Desafio 2, fazer fogo Fazer carvô vegetal Mano, esse mapa aqui parece ser muito da hora E seguinte, eu vou pedir pra você que tá assistindo esse vídeo Comentar aqui embaixo o seu mapa favorito, né? Dos que vão aparecer aqui E comentar os que vocês querem que eu faça vídeos Porque todos que eu já mostrei aqui até agora Tão muito bom e vai dar pra fazer vídeo, mano Em oitava colocação nós temos aqui o mapa de Five Nights at Freddy's, mano E basicamente Five Nights at Freddy's é um jogo que fez muito sucesso em 2014, eu acho, 2015 E fizeram uma versão aqui pro Minecraft, né? Basicamente você tava preso numa sala de câmeras e você tinha que abrir e fechar as portas E tinham tanto de energia pra usar e tal E podia acontecer de aparecer bichos pra te assustar Tá tocando aqui um telefone É um mapa realmente de terror, ó Dá pra acender um pouco a luz ali, pra enxergar um pouco pra lá Aí você fecha a luz, acende outra ali Aqui tá escrito, dá pra gente ir, ó Expectar outros lugares, beleza? No caso aqui tá bem escuro Mano, dá pra ir pra várias câmeras aqui E ver se tem alguém Porque provavelmente vai aparecer bichos, entendeu? Ó, tem o tempo ali e tal Como é que eu volto pro meu lugar? Como é que eu volto? Não! Aqui, beleza Voltei pro escritório E esse aqui é um mapa muito assustador Que eu não tenho nem um pouco de vontade de jogar Em sétimo lugar A gente tem um mapa muito, muito top Que é o nosso primeiro mapa aqui Que tem várias construções Muita coisa gigante E é um mapa de um parque de diversões, mano Exatamente Aqui tem muita coisa Caminhos amarelos marcam a entrada pra coisas de andar Caminhos vermelhos marcam a saída Então vamos ver se tem alguma coisa interessante Você pode querer algumas maçãs A maioria das caminhadas apertam um botão Beleza, mano Vamos entrar aqui no parque de diversão O nome desse mapa é Funland Beleza E já tá conferindo eles aqui, ó Funland Monorail Main Station Null Que que é isso, véi? Tá, eu não vou conseguir jogar muito nessas coisas aqui Mas olha só Os caminhos verdes significam a entrada Então vamos seguir o caminho verde aqui E eu quero entrar em algum minigame pelo menos, mano Cheguei aqui Eu vou entrar E vou apertar nesse botão E estamos aqui na montanha-russa Da Funland, mano Olha que sensacional isso aqui O povo gostava muito de fazer montanha-russa antigamente E é muito, muito lindinho esse mapa Muito bem feito Gigantesco, tem muita coisa pra ser explorada Também se quiser um vídeo Comenta aí embaixo E sexto lugar A gente tem um mapa de cidade E mapas de cidade vão aparecer muito nesse vídeo ainda, tá? Então se você gosta de cidades medievais, futuristas e tal Fica aí, mano Porque olha só, véi Tudo bonitinho Feito lá dentro Certinho Tudo decoradinho Imagina uma série aqui De... De historinha mesmo acontecendo nesse mapa aqui Seria muito legal Aqui tem tipo um porto com... Mano Cara, isso aqui é muito lindo, véi Basicamente ele é um mapa que tem vários, vários lugares aqui Como se fosse uma cidade da vida real Realmente é inspirado em uma cidade da vida real, se não me engano E o nome desse mapa é Tazeider City, beleza? Então, sério Se você quiser baixar também, o nome tá aí E... Olha, ele tá cheio de bugs, ó, mano Por causa da... Dos programas que eles usavam mesmo pra fazer esses mapas Mas é um mapa muito lindo de cidade A gente tem outro mapa de cidade, beleza? Esse aqui é uma cidade futurista Esse mapa é muito lindo Ele... Olha só, mano Imagina no futuro como serão as cidades Será que elas vão ser desse jeito? Parece... Esse prédio aqui parece um foguete, mano E tá renderizando tanto mapa que tá até travando Meu PC pra vocês terem uma ideia Mas... Querendo ou não É um mapa muito da hora Que o... Cara, me dá muita nostalgia jogar num mapa desse, véi E é uma... Ele tá... Tá um pouco lagado Porque ele é muito cheio de coisas Mas é um mapa que... Um mundo, né? Que eu gostaria de jogar aí por um tempo pra ver Na verdade é mais olhar mesmo o que que tem nele Porque não tem muito o que fazer nesses mapas de cidade, né? Só que... Cara, a obra de arte que é... O trabalho desses caras é muito, muito incrível Em quarto lugar Nós temos aqui o mapa chamado de 30 Ways to Die Ou 30 formas de morrer aqui no Minecraft E a primeira forma é de dano de queda Então a gente tem que ficar aqui fazendo uma escadaria aqui E subir até onde a gente quiser, né? Ó E ficar tomando dano até morrer E esse é o objetivo do mapa Você tem que encontrar 30 formas de morrer Aqui eu já fiz lá... Eu já fiz vídeo mostrando 50 formas de morrer em outro mapa também Mas esse aqui tá dentro dos mais baixados da história Aí no Minecraft, né? Então, mano Esse aqui é um mapinha... Ó, ó Vou subir lá Deixa eu fazer uma escadaria aqui E daí dá pra subir aqui E... Só que você demora pra morrer, mano Porque tem muito dano pra tomar ainda Aí você vai ficar morrendo aqui Até conseguir tomar todo o dano Mas é isso, mano Bora pro próximo Em segundo lugar A gente tem outro mapa de parkour Chamado de Parkour School Ou Escola do Parkour E basicamente aqui você vai aprender a fazer parkour, né? Esse mapa é meio antigo Então o parkour da época era bem facinho, beleza? Vai ser engraçado se eu falar que é fácil cair, né? Mas não vou cair, não Não vou cair, não Tá tranquilo por enquanto o parkour aqui Vamos lá, subindo E a gente tem bastante mapa de parkour Nesse negócio aqui Checkpoint 1? Que isso? Ah, é pra acordar Ah, dá pra dormir Que interessante Vocês viram que nessa versão Meu bracinho fica bugado aqui, mano? Eu lembro desse bug aqui Era muito, muito bizarro E eu nem sei como é que... Por que que acontecia isso Mas acontecia, ó Eu saí, eu mudei de visão E agora tá tranquilo, mano Pior que eu já reloguei Troquei de mapa E ainda não... Não saiu esse bug Ah não, véi Depois dessa a gente vai até pro próximo mapa, mano E beleza, mano A gente tá aqui agora No nosso mapa de número 2 Chamado de Cube Survival É um mapa muito da hora Basicamente você tem que sobreviver Dentro deste lugar aqui, ó Dentro de cubos Dentro de blocos do Minecraft Tudo de bedrock Cubos de vidro, beleza? E aqui tem várias quests Que você pode estar fazendo Ele vai dizer o que você tem que fazer e tal Um monte de coisa E papo O portal tem que ser construído No cubo... No cubo da frente Fazer o portal do nether aqui, ó Mano, senão ele não funciona Esse mapa aqui é um pouco mais feio, né Ele é mais... É que as texturas da versão antiga É muito feia também, né Mas, olha só A gente tem aqui uma fazendinha Deixa eu vir aqui E dá pra minerar pra baixo também, se eu não me engano Pode cavar aqui pra baixo E tá minerando aqui No seu cubo, né E é muito legal porque tem bastante coisa Tem vaca dentro aqui do negócio Caraca, eu dei uma porrada na vaca E matou, véi Que isso? Forte, mano Mas, basicamente Esse aí é o mapa do Cube Land É... Cube Land? Cube Survival, né Mapa aqui pra 1.7.2 também Muito daorinha Que tem muita coisa pra gente estar explorando aqui Então, infelizmente A gente não vai poder continuar, beleza? E bom, gente Chegamos aqui No mapa mais histórico do Minecraft O mapa mais famoso Que bom Tem o diversity que eu mostrei no último vídeo Mas esse aqui é muito famoso Que é o mapa de Skyblock, né? Você começa aqui numa ilha Sem absolutamente nada E pode expandir aí seus horizontes Pra onde você quiser, mano Então, esse mapa aqui É o mapa, querendo ou não Mais baixado do Minecraft E será que eu sei ainda fazer o gerador? Eu sei fazer o gerador de pedra, mano Mas, infelizmente, né? Eu não vou poder perder muito tempo Aqui nesse mapa também Vocês sabem Eu falei que esse vídeo ia ter que ser rapidão Aqui, vape, vupe No máximo Um minuto por mapa, mano Mas a gente teria que coletar madeira Visitar aquela ilha lá e tal Eu também já fiz vídeo jogando Skyblock Você pode conferir aqui no canal Então, se você gostou desse vídeo, gente Se inscreve aqui Ativa as notificações Para não perder nenhum vídeo Até o próximo E tchau Tchau